A família de Mama June pode até ficar de fora das manchetes por um tempo, mas a paz nunca dura por ali. Não custa muito até alguém aparecer no noticiário policial ou envolvido também em alguma fofoca meio pesada. E na mesma semana em que foi liberado o trailer da nova temporada de Mama June do Vida Nova, que agora não se chama mais Vida Nova, que não é o Hot From Not, agora se chama Família em Crise, o namorado da Rani Bubu tentou fugir da polícia enquanto dirigia sob o efeito de substâncias ilícitas. Vamos ver o que vem por aí nesse trailer da sétima temporada e o que esse menino arrumou com essa fuga da polícia. Mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se para receber notificações de conteúdos novos assim que eles são postados. Siga a gente também lá no Instagram, arroba Epsilon News Oficial, e considere se tornar um membro aqui do canal para poder ter acesso a fofocas exclusivas. Vamos começar pelo trailer da sétima temporada de Mama June, que está prestes a estrear lá nos Estados Unidos no dia 5 de maio. Antes que você me pergunte também, aqui no Brasil só passou até a terceira temporada e não tem previsão de voltar à grade de programação. O motivo é que, obviamente, o programa é produzido lá nos Estados Unidos por um outro canal que não é o TLC. E aí depois dessa terceira temporada as coisas ficaram muito pesadas, entraram em assuntos muito pesados. E aí talvez o grupo Discovery não queira mais se associar a essa família e as suas muitas polêmicas também, porque acaba queimando o filme. Enfim, voltando aqui ao trailer da sétima temporada, mais uma vez a gente vai ver aí um monte de mudanças no futuro da família. Por exemplo, a Honey Bulbo, enfim, tirou a carteira e agora ela pode dirigir por aí sozinha, sem depender de seu ninguém. O Josh, que é o marido da Pumpkin, estava até zoando aí a Honey Bulbo, né, falando pra lá, compra uma minivan, né. Óbvio que ele queria que ela comprasse uma minivan pra poder caber ali os quatro filhos que ele tem e aí a bonita ficar carregando essas 500 crianças pra cima e pra baixo. Uma outra grande novidade que eu já contei aqui no canal é que a Mama June também se casou de novo. E não foi com o Dino, já que o casal tá separado já há algum tempo, né, foi com um novo namorado que se chama Justin, a gente já contou a história dele aqui também. Tão gente fina que tava sendo procurado pela polícia quando o casal começou a se relacionar. A Mama June e o Justin resolveram se casar escondido em março de 2022, com só alguns meses aí de relacionamento. As meninas, elas ficaram bem chocadas e bem chateadas também, porque elas nem sabiam, assim, que a mãe tinha esses planos aí de casamento, né. Mas na próxima temporada, a Mama June, ela tava planejando, sim, uma cerimônia bem tradicional. Isso na cabeça dela, né, bem tradicional, com a presença de amigos, de familiares, né, enfim. Nesse trailer tem uma cena da Honey Bulbo contando pra Pumpkin que ela não queria ir nesse negócio, né, nesse casamento. E aí, num outro momento, a Pumpkin conversa com a mãe dela por uma videochamada e reclama que ela sempre quer que tudo gire em torno dela, a grande narcisista que ela sempre foi. Mas, pelo visto, elas até conseguiram resolver essa história porque a gente já viu uma foto na internet em que tá todo mundo ali, todas as filhas, né, da Mama June, juntas. A irmã dela, inclusive a Doudou, até o boy da Honey Bulbo também tava aí nesse casamento. Uma outra novidade que eu também já tinha adiantado aqui no canal é que a Jéssica vai apresentar a nova namorada dela, né, pra família, que é uma moça chamada Shian McCant. Eu acho que é assim, né, as duas vão dar as caras aí na temporada nova, junto com outros dois membros da família também, que são os gêmeos da Pumpkin, né, da Pumpkin do Josh. O Silas Ray e a Stella Renee, que agora tem 10 meses de idade. Agora sim, vamos pra fofoca pesada envolvendo o Jarlene, né, que é o namorado da Honey Bulbo. No dia 28 de fevereiro, ele foi parar atrás das grades em uma delegacia lá na Geórgia, né, onde ele e as meninas estão morando atualmente. Esse caso aí foi parar também em tudo quanto era site de fofoca, né, de notícia dos Estados Unidos. O Jarlene, ele tava na companhia da Alana e de um outro homem chamado Julian Williams, quando a polícia viu o carro e aí deu uma conferida na placa e viu que tinha um mandado em aberto contra o dono desse carro aí. Segundo o Monroe County Reporter, que é o jornal local, né, que deu a notícia completa em primeira mão, os policiais deram sinal pra que o Jarlene parasse o carro, o que não aconteceu. Pelo contrário, fez com que o cara dirigisse por mais 5 quilômetros perseguido pelo carro da polícia. O Jarlene, ele só parou o carro dele quando os policiais utilizaram uma técnica lá de imobilização, né, pra poder fazer o carro perseguido girar e parar. No relatório policial consta também que foi, ele foi acusado por dois motivos, que era fugir ou tentar iludir um policial e dirigir sob substâncias que deixam o trânsito menos seguro, né, digamos assim. De acordo com o TMZ, tinham algumas ervinhas suspeitas ali no carro, se é que você me entende, que foram encontradas, né, sob a posse aí do pessoal que tava lá dentro. Essa não foi a primeira vez também que ele se meteu em problemas, já que o Jarlene tem outras três acusações relacionadas a tráfico contra ele, né, além de um mandado também aberto contra ele em outra cidade. A Honey Bulbo não foi acusada de nada nessa história, não foi presa também. O outro homem que tava atrás, né, com eles, o tal do Julian, também acabou preso, porque ele também tinha um mandado ali aberto. Sobrou pra Pumpkin baixar na delegacia pra poder buscar a Honey Bulbo, que tava plantada lá sozinha, né, na calçada do lado de fora. O Jarlene ficou dois dias no xadrez e pôde sair depois de pagar uma fiança no valor de 25 mil dólares. Não sei também o que ele faz da vida e nem sei qual é a situação financeira da família dele, então não dá pra dizer quem, assim, certamente, né, quem pagou por essa grana aí, né. Não deve ter sido a Honey Bulbo porque eu acho que o dinheiro dela, o dinheiro que ela ganhou durante todo esse tempo, né, na TV, tá guardado ainda numa conta que só pode ser mexido quando ela fizer 18 anos. Então, quando ela for menor, ela não pode mexer. O Jarlene também já tinha sido preso em 2019, acusado de ter relações com uma pessoa menor de idade. Na época, ele tinha 19 anos e teria entrado escondido no quarto da namorada, né, que na época tinha 15 anos. A mãe dela pegou os dois de surpresa e acabou ligando pra polícia, o que gerou uma acusação de abuso de menor, né, ou vulnerável. Apesar de todas essas polêmicas, a Honey Bulbo defende ele com unhas e dentes e diz que ela tá super feliz e que se a Pumpkin e a mãe dela aprovam, é tudo o que importa, né, pra ela. Ele evita comentar, inclusive, sobre essas confusões aí do Jarlene. Talvez, nessa temporada, a gente consiga ver, quem sabe, um pouco mais também, né, de como ele realmente é, mas o fato é que parece que a Honey Bulbo tá seguindo aí os mesmíssimos passos da maluca da mãe dela, que só arruma homem cheio de problema, né, impressionante. Mas eu quero saber de você qual que é a sua opinião, hein, sobre essa história aí, principalmente a história desse rapaz, né, o que pensar da nova temporada? Deixe aí nos comentários. Antes de sair, deixe também o seu like e inscreva-se pra receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima. Tchau, 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 tchau.